Olá, queridos mentecaptos, estamos aqui em mais um episódio de Scrotocast, estamos com o Snoop Dogg brasileiro, que não por causa da maconha, mas sim porque ele fez sucesso num tempo distante. Ele que eu conheci no show de comédia, o show ao vivo, mas o delay dele era muito grande e parecia que era gravado lá. Então, Nando Viana, como é que você tá? Esperando os aplausos. Humberto, como é que você tá? Acho difícil. Eles acontecerem. Mas você é um cara cheio de mérito, eu quero começar com uma pergunta sobre os seus méritos. Que você é o representante do Sul da Cúpula do Cabral, não é verdade? Isso por causa dos seus méritos, né? Eu quero saber qual dos méritos você acha que foi mais importante pra conseguir esse lugar aí de representante do Sul na Cúpula do Cabral. Alternativa 1, esconder do Cometo Central que existiu a Lorino. Ou, alternativa 2, morar no apartamento do Ventura. O que me ajudou mais? Sim. Qual foi o seu maior mérito? Não, eu acho que a Lorino já tava escondido dentro daquele buraco lá que ele morava mesmo. Sim. Então, e ele tava procurando quando falar Sul pra vocês é tudo, mas o Sul, mesmo assim, eu sou do Rio Grande do Sul, ele é de Curitiba, então tem um gap muito grande aí, né? Mas tem que olhar mais geografia, assim, pra poder pegar isso. E aí, agora o outro, eu morar com o Ventura, você ajudou? Puta, eu acho que deve ter até atrapalhado o... É, deve ter atrapalhado. Você acha? É, quando a mulher me ligou, ela falou assim, ah, eu perguntei, quem vai tá mais no elenco, assim, desse piloto que a gente ia gravar? Ela falou, vai tá o Ventura? Eu falei, ah, o Ventura vai tá? Ela falou, vai, por quê? Você tem alguma coisa contra ele? Ela nem sabia, tá ligado? Que o Ventura... Eu acho que não foi isso, não, tá? Eu acho que isso não ajudou muito, não. Eu acho que eles não tinham muita referência lá pro Sul e acabaram pegando eu, o que é bom, né? Se você começar alguma coisa em algum lugar, às vezes ajuda nessa ordem, tá bom? Sim, sim. E, né, como você deixou bem claro, desconsiderar praticamente o estado do Paraná. Tem que desconsiderar. Ah, Paraná não importa. Foda-se o Paraná. Paraná não é sul, não. Paraná, ele é sul. Jardim de São Paulo. É, exatamente. Ele é a grande São Paulo. Certo. Paraná. Ele faz parte da grande São Paulo. E, ó... Nando, por favor, me esclareça uma coisa aqui. Rola muito nos bastidores. E eu queria saber, o povo quer saber, que as duas primeiras temporadas no Comedy Central não foram muito boas. E a produção chegou a sugerir a mudar o nome do programa pra A Culpa é do Viana. É verdade? Eu não fui muito bem mesmo assim, mas eu não sabia que essa informação tinha espalhado tanto. Mas eles não sugeriram, não. Mas eu tinha um ex-produtor aqui de São Paulo que tava com o meu contrato na época que que ele sugeriu me tirar mesmo, porque ele era um baita de um cuzão, né? Um que já foi dono de Comedy Club aí, sabe? Sei, sei. Mas... Sabe o que é cuzão? Sabe isso aí? É, eu ouvi falar. Isso aí, é. Então, esse aí é bem cuzão. E aí ele tentou me tirar lá. Um dia que ele ficou bravo, porque eu xinguei ele. Mandei ele tomar no cu no dia. E aí ele tentou, na reunião, ele tava lá e disse, ah, você não ia poder ir na reunião. Ele disse, eu acho que você se devia tirar o Nando. Então ele já tentou, assim. Mas aí, infelizmente, a gente já tava vacinado no canal, né? Porque cuzão tem tudo que é lugar, né? Até em podcast. Sim. Mas você acha que o fato de você ter mandado ele tomar no cu, você acha que não contribuiu nem um pouquinho, assim? Assim, não tem nada, assim, que talvez seja mal educado você mandar alguém tomar no seu próprio cu. Ah, não. Eu acho que tem vezes que é mais que necessário. Tem vezes que é a única saída possível. É verdade. Às vezes pode ser. Pode ser. Eu posso pensar em várias. E ali era, exato. Ali era a única saída possível, era mandar ele tomar no cu, porque ele foi desaforado querendo mostrar. Eu detesto gente que quer mostrar que manda quando ele não tem poder nenhum, ficou? A pessoa quer mostrar. E aí a pessoa tentou mostrar que manda e aí a gente, aí eu xinguei ele, que é o que eu faço às vezes, assim, pra me defender. Eu xingo muito bem, né? Assim, eu até não sou bom de luta, mas de xingar, porra, sou bom. Tem uma coisa que é do gaúcho também, né? Que o gaúcho ele é bruto. Tem isso, né? Na hora ele, pá, mas bá, né? Que ele chega meio, uma coisa meio de usar faca, né? Aquela coisa de usar o punhalzinho. Tem. O dia a dia. Chicote. Chicote. Chicote a gente não usa, não, sabe? Não usa? Não, não tá. Tá achando que usou? Mas quando eu fui lá, tinha, batia chicote no chão e fazia... Ah, mas aí tudo bem, mas chicote é mais o laço daí. Se for parar pra analisar entre o chicote e o laço, a gente usa mais o laço. Ah, é o laço, é o laço, é o laço. Mas Mulher Maravilha, assim. Exato, exato. Isso, isso é verdade, né? Sim. Mas o que eu ia te falar? Porque o gaúcho tem essa coisa, né? Uma vez eu ia num podcast gaúcho. Ah, é? E aí... Você se convidou? Não, eu fui, eu fui no podcast gaúcho. Mas eu tava em dúvida se eu não ia ou não ia, porque um amigo nosso ligou pra mim e falou assim, como é que você vai nesse podcast? Esse cara é nazista. E aí eu perguntei pra ele, mas você acha que é nazista mesmo ou é só gaúcho? Porque às vezes rola uma confusão no meio do caminho entre essas duas coisas, né? E você, porra, veio de uma família gaúcha, tradicional. Eles são catarinas, né, Real? Catarinos? São Santa Catarina. E eles só foram lá quando casaram. Ah, sim, mas tem uma... Eu sou nascido no sul, mas eu sou gaúcho, eles não são, não. São mais catarinenses. Que é mais sul do que o Paraná. É mais sul e é mais racista que o Rio Grande do Sul. Mais juventude de itinerista ali. Sim, tem ali o negócio. Infelizmente o índice de grupo neonazista lá subiu na casa dos 300%. Tem umas decorações de piscina ficam bacanas. Exatamente. Mas por que eu tô te perguntando isso? Porque você é um cara, é usuário de drogas, você é um cara que tem ali uma inclinação, de repente, um pouco, homossexual, de vez em quando, assim, eu diria. E... É mesmo? É, ó. Tu diria? É o que eu diria. E eu fico preocupado. Mas tem mais gente dizendo isso, gente? Só pra eu saber. É. Pra me preparar mesmo pro futuro. Não, eu imagino que você seja preocupado, porque justamente, né, vindo de uma família tradicional, tradicional. Deve ser difícil, né? Você pode... Dançou lá no... Fez o lip sync. Lip sync for your life. Isso, isso. Lá. Lanita, lá. É. Deve ser muito difícil pra sua família aceitar que você, até hoje, é o pior dos cinco. Ah, isso é. Isso, eles devem ter dificuldade, sim. Eu acho que a minha mãe... Mas a minha mãe, ela tenta lutar contra isso justamente falando. Filho, dança. Entendeu? Ela é a minha mãe que fez eu dançar. Porque eu não ia dançar a Anitta, né? Eu tinha não aceitado, sacou? Eu não havia aceitado. Eu ia falar, ah, não sei o que, vai fazer a... Eu tô a Anitta e coisa. Nem pensar o que eu vou fazer. Deixa o rapaz fazer a coisa lá. E aí, depois, a minha mãe falou, Filho, você tem que ir. Você tem que se mostrar mais. Mostra essa cara. E eu disse, é, mas será que precisa estar com teta, né? Pra poder... Pra poder me mostrar. Eu queria tanto fazer uns punch. Sei lá. Não, vai lá, filha. Juro por Deus. Daí eu liguei pra produção. Assim, já tava em pré-produção, essa temporada que foi, esse terceiro, eu acho. E falei, gente, ó, voltei atrás aqui. Vou dançar. Coloca... E eu aviso o Rafael. Daí, daqui a pouco, começaram a ligar dizendo, ó, o Rafael vai botar umas roupas. Eu falei, não tinha nada de roupa. Eu ia todo mundo fazer a capela. Não, vai lá, rapaz, não sei o que. Daí começaram... Na verdade, o Rafael nem teve dito nada disso, não. Eles devem ter falado pra mim a mesma coisa que falavam pra ele, sabe? A simetria de informação. Aí, quando eu vi, eu tava com a teta de fora. A simetria de informação, já puxo o gancho pra próxima pergunta, que é ótima. Por favor. Leandro, você é um comediante dos melhores que a gente tem, muita gente acha. Um dos mais renomados aí, pelo menos. Como você se sente, tendo sendo eliminado do FDP do The Noite, pelo chapeiro do my fucking? Ah, cara. Eu acho que ele ter levado aquela calcinha no bolso e jogado no coisa, tirou todo o desempate ali. E o menino, eu não lembro o nome desse menino agora. Também não, senão eu adoraria, tio. É, mas... Mas não vale a pena também, não é nem vale a pena. Eu tenho duas manchas, então, nisso, com esse cara. Porque eu fui... Tinha um show de bar, que eu tava com o nome. Eu tenho um show de teatro e um show pra bar, né? E o show de bar tem uns quadros, eu invento coisas pra ele. E aí o meu show de bar tem um nome que eu descobri que ele tem o nome do show dele, que aí não é o nome do meu show de bar. Aí eu já... Hoje mesmo eu tenho uma reunião pra trocar meu nome, sabe? Você precisa ver isso aí, pega mal. A gente não quer... Eu já não gosto de ideia repetida ainda, né? Dei esse azar. Maravilhoso o mundo do Nando Viana, o dele é maravilhoso, muda alguma coisa. Aí eu falei, então não vai ter, mas é maravilhoso. Mas você fica mais triste porque você vai ter que mudar o nome do bar ou porque você achou que era uma boa ideia e ele teve a mesma ideia? Exato. Eu acho que é porque eu achei que era uma boa ideia e depois que eu vejo o cara que jogou uma calcinha em mim no FDP usando, eu digo, será que era boa essa ideia? Entendeu? Assim como jogar uma calcinha. É o que eu pensei. Vou mudar o nome hoje. Isso aí eu levaria pra terapia. É? Pra não falar de carta de suicídio. É? Não, não precisa dizer isso não. Nando, você é maconheiro, lesado, porra, faz um monte de coisa, faz stand-up, tem programa de TV, tem filho, um monte de bagulho no caminho. E aí também você escolheu, você escolheu ser sócio de dois comedy clubs. Você escolheu ser sócio lá do Poá e do Clube do Minhoca, não é? Eu queria saber, você não aprendeu nada com a Bubble Kill? Hum, não. Devia ter prestado mais atenção, né? É porque lá eu achei, ah, lá não funcionou porque não era o meu métier, né? Aí o meu métier não funcionou também. Pandemia veio, né? É muito difícil tu abrir uma casa de pessoas. Na época não pode ter pessoas, né? Foi amargo. Eu acho que eu tô mais azar. Inclusive a gente recebeu aqui um abraço da Monique, que tá no México, falando adoro vocês, menino, sempre acompanhando. Ah, ótimo ouvinte do programa. Fã. Não é? Eu não sei aonde vocês pensam, vocês deviam estar chapados nessa reunião, porque que ideia idiota. Tu sabia que o nome da empresa na razão social era de olho na trambique? De olho na trambique? É, o trambique eu tô dizendo só por vias de jurisprudência, coisa jurídica, mas era o nome da pessoa na época, era de olho na trambique, o nome da razão social. A gente tava farejando esse problema, sacou? A gente veio farejando. A gente viu assim, é, mas não vai dar nada, não. Ela é a pessoa desenrolada, ela, eu sempre ouviu assim, é a pessoa, ah, a pessoa que tem filho, que batalha, né? Assim, essa pessoa, eu sou muito bonzinho, acho. Pessoa que namorava, porque ela namorava, tem que ser uma guerreira, né? Sim. Você achou? Guerreira é ele, né? Ela ama comédia, ela nunca vai querer se dar mal, né? Com a gente. Ela não vai querer se dar mal no meio, né? E aí, ela quis. Eu tô, inclusive, com uma ideia de um, não sei se vocês acharam que bolha de chá ia ser um negócio, eu acho impressionante o quanto... De bisco, bisco. Esse negócio tá aí há 10 anos, nunca pegou essa merda e sempre tem alguém abrindo, ah, vamos botar carrelo kit agora, e é uma ideia merda. Eu tive quatro meses de felicidade isso aí, só lá no universo mesmo, nem pra mim, pra mim só teve desilusão. Imagina, eu chegar e falar assim, ó, gente, tô com uma ideia ótima aqui, chama girafas, é um negócio que não pegou ainda, mas daqui a pouco vai, hein? Girafas não encontrou ainda o nicho dele. Não. Isso é foda, tu vender bife com frita e hambúrguer, né? Exato. Com jeitinho de lanchonete, fica difícil, né? E sem contar que girafa é um bicho que, puta, não agrega nada, né, assim, de coisa, se fosse uma... Concordo contigo. Ninguém tem o animal preferido da girafa. É difícil demais, né? Não existe isso, né? Só se fosse uma coisa de... Uma empresa de olhar, de escada, chama girafas. Aí tem a ver. Aí faz sentido. Não faz sentido? Lá no alto. Aí é difícil, né? Sim. A gente vacilou nessa aí da coisa. Já vacilaram. Você não acha paradoxal você ser um grande apoio... Acho. Tá respondido. Paradoxo é paradoxo. Não tem o que discutir. É. Não é? Olha, Nando, como toda subcelebridade, você, né, já fechou uma ação publicitária com uma casa de apostas. Já. Não é? E eu imagino que isso fez você aprender um pouco mais sobre apostar, né? Eu fico pensando se você pudesse voltar no tempo. Por exemplo, quem você apostaria que ia falir mais rápido? Um, você na pandemia. Ou dois, o Minhoca Rádio Show. Eu acho que o Minhoca Rádio Show. O Minhoca Rádio Show eu apostaria na falência mais rápida, assim. Porque a gente... Como eu assisti um podcast muito diferente, assim, legal mesmo, no podcast, sabe? É. E, assim, mas as pessoas não achavam. Nada. Engraçado, né? Eu acho que é timing que chama isso. Sabe o que chama isso? Timing. Timing. Como é que chama, Daniel? Timing. Timing. Diz uma coisa, o... Time. Por, o Chá também deve ter feito coach de negociação com eles, né? Hum, isso. E com os pais da Larissa Manoela. Ah, com certeza. É. Mas era um monte de negociação. Não, não sei, não. Ela só tem 18 milhões. É, é verdade. 18 milhões. Não pode, esse cálculo não bate. Me desculpa, Larissa Manoela. Esse cálculo não bate. Esse 18... Se você tem 18 milhões, você trabalha há 20 anos, você trabalha? Como é que você tem 18 milhões? Os meus amigos aí trabalham a metade do teu tempo, não tem nada de marca e eles têm mais dinheiro que você? Como é que você não tem de coisa? Né? Tem quanto? Quase tanto. Para mim, Larissa Manoela... Vacilou. Não, algum dia. Esse dinheiro está em algum lugar. Não é possível. Está gastando demais a menina, hein? Só se você tiver um padrão de vida muito alto, né? Pode ser. Eles devem dormir dentro de Porsche. Pode ser, sim. Não tem cama no quarto, é Porsche. Gastando, né? Gastando. Tu acha que a Marisa tem mais ou menos de 18 milhões? Mais. É? Mais. Mas o que te faz acreditar nisso é o teu conhecimento ou é esse casaco ridículo? Conhecimento. Ok. Mas eu hesitei, você viu? Isso porque você não viu o óculos antigo dele. Que hoje ele está de óculos novo, todo, todo, hein? Óculos já um pouco maior, do tamanho adequado para o rosto dele, né? Me parece o do John Lennon. Então, está faltando só uma bala na cabeça. E o fã, né? E o fã. Porque para ter bala na cabeça, tem fã. Na bala a gente arranha o fã. O fã é difícil. O fã é difícil. É isso aí. Não tem fã em lugar nenhum dele. O fã trabalha, né? Então não consome, né? Capricho. Ô Nando, você... Você acha que você teve um filho para ter um motivo para sair da casa do Afonso e do Ventura? E aí sim se tornar a pessoa mais famosa da casa que você mora? Não, não. Meu filho e minha mulher são mais famosos que eu. Aí o pessoal me segue só por eles. As marcas vêm mesmo com a da Bruna. Ela é a união disso aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para ti, que é muito parecida com essa. Tu tá pensando em fazer implante? Eu tô esperando o teu fã para ter a parceria com uma clínica turca. Mas aí tem que ir para a Turquia, não é? Lá na Turquia tem que ser. Tá impulsionando vídeo na Turquia? Eu tô impulsionando vídeo até para a Diadema. Para a Turquia é só ali dois palitos. E eu já falei que tem que tomar cuidado. Você sabe quem fez um dos primeiros a fazer implante na Turquia. Você sabe quem foi. PC Siqueira. Eles sabem o que aconteceu depois. Não sei se mexe. Você colocou uma coisa na cabeça dele? Acho que mexe, né? Eu acho que ele arrumou até o olho depois. Como é que tá ele? Sumiu, né? Sumiu. Deu uma sumida. O cara não pode... Néu um cu de menino que... Sim. Esse cara já ferra o cara, né? É verdade. Pra onde vai esse país? Outra coisa que ele gosta também é tapete turco. Ah, é? Tapete turco. E banho turco? Banho turco já não tem o meu conhecimento aí. Já não sei. O que é um banho turco? Eu não sei o que é um banho turco. Acho que é um banho que o pessoal vai com um pano te esfregando. E depois dá o cu. Ah, isso não é. Isso é. Não? Não, isso é happy end. Não é obrigatório. Happy end é mesmo? É. Você tem um endereço? Não, mas o Luiz França tem. Gorete. 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 Nando, eu gosto muito de uma piada que você faz no seu show. Ufa. Que é a piada do Panda. Do Pandinha. A piada do Panda que não transava. E aí o Panda assiste filme pornô. Transa e depois gosta na cara. Eu queria que você me dissesse quais foram as principais referências que o Murilo Gão usou pra escrever ela. O Panda? Como é que é? A piada do Panda do Show 2. Mas eu não entendi. Faz a pergunta de novo aí que eu me peguei. Quais foram as principais referências que o Murilo Gão usou pra escrever essa piada? Exatamente. Pra mim? É. Não, ele escreveu pra ele, né? É. Não, ele escreveu pra ele. Eu tinha essa... Ele me deu um dia um punch pra essa piada. Agora que você falou, me desabrochou um negócio na cabeça. Um dia no bar, no Comédia ao Vivo, ele falou pra mim, Nando, tá fazendo de Panda e ele me falou alguma coisa. Eu não lembro o que ele deu da piada, mas realmente ele me deu algo pra essa piada. Você tá certo aí. Você tá sabendo mais que eu, hein? Caralho. E tem vídeo dele fazendo essa piada também? Não, não. Não, não. Ele tá muito religioso agora. Ele tá. Ele tá na lei do tempo. Tá tomando cacau. Cacau. Hum. Eu encontrei ele esses dias. Fazia tempo que eu não vi o Gun, sabe? É engraçado, o cara todo espiritual com o sobrenome de arma, né? Vou fazer a última pergunta aqui, ô Nando. Sou eu. Nando Viana. Sou eu. Eu sei quem vem aqui. Mas esse sobrenome... Infelizmente. Esse sobrenome, ele... Ele não é tão de fixar na cabeça das pessoas. Ah. Viana, sabe? Eu tô pensando em mudar o meu sobrenome. Aceito sugestões. Achei que você já tinha um próximo nome. Eu só tenho satisfação. Só queria mudar. Fens. Famoso na hora. É, mas daí vai ter que mudar o premio, senão... Hum. Aí é muita mudança. Herbert. Herbert Viana? É. Não é bom, né? Não. Já leva um pouco. Sua carreira não vai andar. Não vai andar. Mas desenrola, né? Hum. Vai ser uma mão na roda isso aí. Tava olhando seu Instagram, Nando. Hum, tá com tempo. Quase um milhão de pessoas. É... E você tem o grupo ali lá do... Do grupo de transmissão, né? Que chama agora do Instagram, né? Sim, tem, tem, tem. Que chama os mil do Nandão. É, eu conheci ele hoje, na real mesmo, assim, sabe? Eu já tô com esse negócio lá, mas... Eu mandei... Eu tinha um grupo de WhatsApp e mandei a galera pra entrar no meu do Nandão hoje. Sair do WhatsApp e ir pra lá. Então deve ser por isso que tem apenas 73 pessoas, né? Um milhão, mil, setenta e três. Isso. E eu fiquei pensando... Já tá com 73? 73. Porra! Então é legal, cara. 73. É. Bom, o que me deixa surpreso pensar que, de repente... O sucesso que tá ali não é no Brasil, né? É um sucesso mais nas Índias. Em Bollywood. Bollywood. De repente é onde você tá atingindo a galera ali no Insta. Sim. Que eu acho interessante, é uma estratégia. Já que você é da culpa do Cabral, você fala, vou fazer o inverso do Cabral. Cabral foi até... Ah, quero ir pras Índias. Chegou no Brasil. Nando quer Brasil, vai até as Índias. E aí sim, monta o programa, finalmente, a culpa é do Viana. Puts, será que isso não ia rolar? Eu faria um programa só eu. Acho que os meninos estão lá totalmente desnecessários. Sacou? Eu acho que, hoje em dia, já claramente... Tô levando o programa nas costas, sacou? E, assim, de vez em quando, o Rafael ajuda um pouquinho ali, não sei o quê. É aquela coisa de... Mais caras e bocas. É, quando você conhece a Anitta, assim, você tem mais assunto. Tem mais assunto pra soltar. Acho que o resto tudo tá na minha cola ali. A primeira e a segunda temporada não fui tão bem, mas depois assumiu o programa. Só dá eu, assim. E acho que me paga um pouco também. Você vê que a convivência com a gente afetou rapidamente a autoestima do Nando, não é? Pois é, pois é. Só ele entrar no Estúdio A aqui que a coisa começou a fluir. O Estúdio A traz isso, né? Não sei se tem pedra preciosa. Imponência. Não sei se caiu o basal do banheiro, o que que é. Mas eu sinto essa... Esse fundo verde bem colocado. Esse fundo verde aí dá pra fazer rei leão aí. Bom, é... O que que tá bom? Pois é. De que bicho é esse casaco aí? Chinchila. Chinchila? Albina. Albina? Foram caçadas por... Por bispos bizantinos. Bistos bizantinos? Bispos bizantinos. Mas ainda existe bispos? Não, por você ver, é uma... Uma iguaria, né? Legal. Minha mulher é vegana, sabia? Pois é. Mano, é bom porque ela não veio, né? Porque senão ela vai jogar tinta vermelha nesse casaco preciosíssimo. O pessoal não tem a preço pela coisa boa da vida, né? Não tem, né? Isso aí que você tá vestindo é... É um terno mesmo. Renner? Não, acho que não. Pode ser. Deixa eu ver se o botão tá do lado errado. Não tá curto pra vocês aí, não? Você ganhou na campanha do agasalho ou não? Eu ganhei na... Eu roubei do camarim do... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Certeza, né? Isso é do camarim do... Não é piada. Pode ser dele, sim. É? Pode ser que seja dele. Mano, não é. Bom, então vamos encerrando aí. Muito obrigado. Mais um Scrotocast pra você. Espírito Santo, meu blazer. É... É uma marca? Eu estaria com alma. Espírito Santo? É. Nossa, é bom pra vender bíblia. Olha... Obrigado. Até a próxima. Ou não. Problema seu. Valeu. Tchau. Nando, você é maconheiro, lesado e... Pô, já faz seu stand-up, programa de TV, tem filho, outras coisas, trabalha pra caralho. O quê? Tá perdido já. Eu ia fazer o maconheiro lesado, mas eu demorei muito pra ir embora. Até pra isso. Até pra isso. Mas, ó... O timing dele não prova. O meu timing. O ponto. Eu demorei um segundo a mais, assim, sabe? Encontrei ele esses dias. Fazia tempo que eu não vi o... É engraçado, o cara todo espiritual com o sobrenome de arma, né? Que otário. Vai ser uma mão na roda isso aí. Sim. Fez faculdade de aviação lá na minha escola. Lembro que tinha um negócio assim. Não, é mentira. Mas eu lembro o que a gente fazia. E aí depois a minha mãe falou, filho, você tem que ir, você tem que se mostrar mais. Mostra essa cara. E eu disse, é, mas será que precisa estar com teta, né? Pra poder... Pra poder me mostrar. Eu queria tanto fazer uns punch. Não, vai lá, filho. Juro por Deus. Daí eu liguei pra produção, assim, já tava em pré-produção essa temporada que foi esse terceiro, eu acho. Nando. Deixa eu perguntar uma coisa antes. Por favor. Você se chama essa sala comercial de Planeta Estúdios? Planeta Estúdios. Caralho, que autoestima do caralho que se chama. Eu pesquiso, eu preciso muito, eu preciso muito andar com vocês. Esse aqui é o Estudio A, porra. E depois? Pode ser. Você pegou. natives. Tomei Talk. Tomei-estis. Eles tem Carlos.